Olá pessoal, como estão? Meu nome é Elizabeth e sou professora de inglês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Elizabeth e eu sou professora de inglês. Eu trabalho na rede municipal de ensino de passos e hoje estou aqui para dar aula para o 5º ano. É a nossa aula 8. Nós hoje vamos fazer a correção do exercício da página 22 que começa colocando a date, depois o caça palavras e depois por fim escrever os números por extenso embaixo. Eu achei mais fácil fazer o contrário. Primeiro eu escrevi os números em inglês embaixo e depois eu procurei no caça palavras porque aí foi mais fácil encontrar as palavrinhas. Vamos corrigir juntos? Temos aí correção da aula 7. Número 4, Número 11, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 19, 15, Então agora a gente vai procurar no caça palavras essas palavrinhas. Vai aparecer aqui para vocês na ordem que está na postila de vocês. Vamos mesmo. Vamos! Eight Seventeen Nine Two Ten Six E one Acertaram? Vamos para a nossa próxima atividade? Agora sim, atividade da aula oito Na aula oito, nós vamos aprender os verbos, ok? Os verbos Na página 24 de vocês, vocês vão ver que tem uma lista de verbos aí Vocês vão fazer na página de vocês A primeira coisa que vocês têm que fazer sempre é colocar a date Quando tiver espaço, nesse caso tem Aí embaixo vai aparecer verbs O que significa verbs? Verbos Então escrevam aí Verbos E aí agora eu vou mostrar aqui na tela para vocês Os verbos e a tradução deles Enquanto eu estiver falando, vocês vão copiando aí na apostila de vocês Combinado? Vamos lá então Drink, beber Eat, comer Go, ir Have, ter Listen, escutar Read, ler Play, jogar Play, jogar Sleep, dormir Sing, cantar Sit, sentar Wear, usar Wash, lavar Watch, assistir Drive, dirigir Do, fazer Do, fazer Do, fazer Cook, cozinhar Cook, cozinhar Clean, limpar Write, escrever Study, estudar Speak, falar Brush, escovar Com, pentear Notem que esses dois Brush e comb são parecidos no sentido Com é com pente Brush com escova Ok? Work, trabalhar Get up Get up Levantar Wake up Acordar Help Ajudar Have breakfast Tomar café da manhã Have lunch Almoçar Have dinner Jantar Take a shower Tomar banho Lir Viver Ou morar Like Gostar Listen to Ouvir Copiaram todos? Agora eu vou explicar uma coisinha pra vocês Antes da gente ir pro próximo exercício É o ing O que é isso? In-g Ou ing É a mesma coisa Que o nosso Ando Endo E indo Olha lá In-g É a mesma coisa que Ando Endo E indo O que é isso? É quando eu falo uma coisa Que eu estou fazendo naquele momento Por exemplo Agora eu estou Ensinando A palavra terminou em ando Agora eu estou Escrevendo A palavra terminou em ando Ou Agora eu estou Sorrindo A palavra terminou em indo Se fosse em inglês Todas essas palavras Terminariam em ing Querem ver? Vamos ver os exemplos Estudar É study Eu acabei de explicar Se eu quiser falar Estudando Eu vou falar Studying Escrever É write Eu também acabei De explicar essa Como que vai ficar Se for escrevendo? Writing E por último Dirigir Em inglês É drive Se for dirigindo Driving Perceberam a diferença? Então em português Eu falo com ando Endo Indo Em inglês Eu acrescento ing No final do verbo Que faz essa mesma função Tá? Isso chama gerúndio Gente E agora Que vocês já sabem isso A gente vai fazer o exercício De traduzir as frases Que estão na página 25 De vocês Primeira coisa Coloquem a date Na página 25 De vocês E aí agora sim A gente vai fazer A tradução das frases Eu vou fazer só algumas E vocês vão terminar sozinhos Na semana que vem A gente vê como ficou Tá bom? Primeira frase Letra A Como fica isso em português? Eu estou estudando inglês Letra B You are reading a book Olha lá IMG também Você está lendo um livro Entenderam? Agora vocês vão terminar sozinhos Aí na casa de vocês E na semana que vem A gente corrige essa parte Essa foi a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês estejam bem Com saúde Fiquem em casa Fiquem com Deus Bye bye See you next time Tchau 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 Tchau